Tá começando mais um News, esse quadro mais foda-se da internet A primeira notícia Alô, galerinha, fã de Blink-122, aê, seu zéu frustrado Mentira, tô surrando, sabe que é um de vocês, é um Blink, estava muito Blink e tá tudo certo Pra quem tá moscando aí, ó, no vídeo passado a gente falou que eles já estavam meio que soltando spoilers ali Eles iam soltar algumas coisas, e aí eles foram lá e lançaram duas músicas logo de cara One More Time, que é o nome do próximo alvo E More Than You Know, se você não escutou essas músicas, vai escutar Eles lançaram também um clipe bem bacaninha, então vale a pena você assistir Além disso, calma lá que essa notícia não acabou O Bruno Closel, ele deu um salve aqui no Twitter E mandou set list do álbum, que vai ter 17 músicas inéditas compostas, né, pelo Mark, o Tom e o Travis Ethan Part 3, se você gosta de dar uma música aí, tanto fica ligado que vai ser a música que vai abrir o disco Espera que a gente não lance um disco merda e que venha para o Brasil na próxima, fica a dica Temos treta, temos treta entre AI, né, você aí que gosta de fazer músicas via AI, acho que seus dias estão contados Os songwriters, os escritores ali de música vão se encontrar lá no congresso de Washington, lá nos Estados Unidos Para adotar uma legislação sobre o uso de inteligência artificial na música Que, realmente, não que tá sendo um problema, mas assim, tá incomodando uma galera e isso pode dar merda Muito por conta de direitos autorais, de uso de imagem, uso de voz e entre outras coisas O que eles estão pedindo aqui, basicamente, é consentimento, compensação, crédito, transparência e consistência global Enfim, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma lida Mas você acha que AI vai dominar um mundo, sim ou não? Os nossos queridíssimos do MGMT, lembra dessa banda? Do Kids e entre outros hits maravilhosos O último lançamento da banda, obviamente, foi o Little Dark Age E aí, novamente, segundo os maias aí, né A banda começou a postar algumas coisas lá no Reddit da banda, né Que nem, por exemplo, eles postaram uma foto no assunto sobre o Reddit deles Acompanhada de uma banana e o texto Elf of Soils Aí a galera já começa a especular bilhões de coisas, né Uma galera tá falando que isso aqui é um anagrama ou um bananagram Que o nome do título do disco vai ser Lost of Life, por exemplo Ah, mano, vocês viajam muito na maionese, tá ligado? Solta logo o disco e foda-se, tá ligado? Me irrita Tipo assim, mano, os caras tão postando uns bagulhos Só que a galera começa a achar pelo em ovo Que, mano, pode ser que faça sentido ou não Se o MGMT não soltar nada, eu vou ficar muito puto, tá ligado? E espero que eles soltem Porque, tipo assim, mano, vamos ser sinceros A banda não vai soltar um bagulho aleatório assim Ficar postando de idiota também do nada Porque a banda tem disso Solta um disco, trabalha, não sei o que, faz turno, não sei o que Aí pausa Aí fica três anos sem postar na internet Aí do nada os caras postam uns bagulhos aleatórios Postam uma foto em branco lá no feed do Twitter Lá ou, sei lá, no feed do Instagram Aí galera, caralho, vai vir não sei o que lá, entendeu? Ah, mano, vai tomar no cu, me irrita essas porra Mas aí, gente, eu amo o MGMT Gosto muito da banda Espero que eles venham com um disco novo Porque já vai dar cinco anos já, né, parça? Tá na hora Agora vamos para os lançamentos da semana Que é o mais legal, né? My Magic on Inglês soltou o mais novo single Se você não conhece My Magic on Inglês, o projeto da Gabi Ela é foda, já tocou nos cinco bandas E ela acabou de lançar o seu mais novo clipe sobre voar Ela é uma artista muito foda, eu gosto muito dela Se você gosta aí de Crumb, Melody, Echo Chambers, Tempala Todas essas brisas psicodélicas Você precisa conhecer o projeto dela Escuta o disco dela de 2018, se não me engano Seed e Kralke lançaram uma música muito massa Se você não conhece o trampo do Seed ou do Kralke O Kralke provavelmente você conhece mais por causa das batalhas de rima O Seed também era da batalha de rima Mas ele tá super pipocando com umas músicas muito legais Então fica a dica pra você e é bem da hora Você gosta dessa brisa aí meio Eminem, anos 90 Tiração de sal, falando umas grosas Pô, é isso A Pérez lançou o single novo, a música tá linda Tem uma participação muito legal Bexiga 70 com Quarta-feira A Faye Webster soltou um single novo também Crumb e Melody Echo Chambers Porra, fizeram uma collab muito foda E Lume também soltou um single muito massa Mindzine Pica, ama esse cara, ele é do cacete Agora eu vou falar de álbuns A Yuli semana passada já tinha soltado um single E agora soltou seu álbum Soft Scares The National soltou o seu segundo disco no ano Em menos, sei lá de quanto tempo E soltou o seu mais novo disco chamado Left Track Nossa, foi tudo errado hoje Shy, porra, amo a Shy Foda essas mina Soltaram um disco também Que eu vou precisar escutar, ainda não escutei A Doja Cat com Scarlet Fala Cazoid Se você não conhece essa banda Vai escutar Brisas psicodélicas Eletrônicas Soltaram um disco chamado Quinto E é isso de lançamento, gente Se faltou algum lançamento essa semana Mano, comenta aqui embaixo Ah, e não esquece do playlist na descrição Se você quer ouvir os lançamentos da semana Playlist aqui na descrição E também nos comentários fixados Vai escutar lá que eu vou deixar tudo bonitinho pra vocês Rolando Grammy Latino Tivemos os nossos indicados Matéria aqui da cultura Vamos falar aqui quem foram os indicados ao Grammy Latino Entre os destaques da Tasha Falcão Artes Revelação Planet Ramp e Djavan Indicado a duas categorias Marília Mendonça disputando o melhor álbum de música sertaneja Tivemos também indicação de Atocha e Carlinhos Brown De melhor interpretação urbana em língua portuguesa Melhor álbum de música popular brasileira Tivemos Tim Bernardes Com aquele disco maravilhoso Mil Coisas Invisíveis Merece demais Tivemos também a China e a França Aqui, ó Com o melhor álbum de pop contemporâneo Ah, rapaziada Se eu esqueci alguém Paciência Aproveitando esse gancho Que a gente tá falando do Grammy Latino Tivemos mais uma vez Marina Senna Dando o que falar aí Essa semana Que ela ficou realmente indignada De não receber a indicação Ao Grammy Latino Com o vício inerente Pelo que eu entendi Aconteceu um erro Entre a gravadora e o Latin Grammy Que realmente acabou Não ocasionando Essa indicação aí Uma pena acontecer isso Porque é um disco muito bom E eu acho que poderia super Ter sido indicado ao Grammy Latino Assim, sabe? Eu acho que ela realmente merecia Mas quem sabe Ela possa concorrer Num próximo período Num próximo ano Num próximo disco aí Ao Grammy Latino Porque eu acho que, pô Ela vem se destacando aí Acho que ela é a artista De mais destaque assim Que vem nessa crescente E, pô, por que não, né? Estar no Grammy Latino E só pra cumprimentar Não, outros internautas também Ali sentiram falta Também do Jão Da Luisa Sonsa Da Gora Groove E também do Pablo Vittar Que não estiveram ali presentes Como indicado Ao Grammy Latino Mas é isso, né? Merdas acontecem Mas... Bola pra frente Giro de festivais GP Week Adiciona shows de Isa, Tasha e Tracy E rodarem Sei lá no dia 5 Vai ser lá perto Um pouco antes do Primavera Sound Eles já tem O nosso queridíssimo Kendrick Lamar A Halsey Machine Gun Kelly Tem também a Sophie Tucker Tem também a Tender Cat Enfim, tá um festival Muito massa Mas é isso Eu queria falar que eles adicionaram Mais três artistas aí No line-up Eu nunca fui no GP Week Vou ver se eu colo Esse ano Se rolar credencial Porque assim Vou ser bem sincero Eu não tenho dinheiro Pra pagar Esse montão de dinheiro Aqui, tá ligado? Mas é isso GP Week Estamos aqui Procurando credencial Fala comigo Que a gente cobra no festival Ou se quiser patrocinar também A gente tá junto Outro giro de festival Tuitei essa semana E repercutiu Vinalizou na internet Que o Minuto Indy Quer voltar com 5 Banas Agora eu quero saber Sua opinião Voltamos ou não Com 5 Banas 5 Banas Pra quem não sabe Foi o maior festival do mundo Mentira Pra quem não conhece 5 Banas É o festival do Minuto Indy A gente tem um festival Chamado 5 Banas Em que a gente apresenta Vários artistas Muito fodas A gente já fez No total Quatro edições em 2019 E outras duas ali Esporádicas Deu trampo pra caralho A gente ia ter uma quinta edição Na Cata Natura em 2020 Mas Pandemia Né Brecou a gente Por uns três anos Mas é isso 5 Banas Pode estar de volta Sim ou não Comenta aqui Quem você quer ver no line-up Me enche o saco Nas redes sociais Fala comigo Eu vou começar a dar uma De NGNT Entendeu Jogar uns easter eggs Aleatório Tá ligado E foda-se Vocês vão descobrir Se vai voltar ou não Essa porra Entendeu Ah O juro do Twitter Puta Eu amo essa parte Ah gente A gente não pode falar Que o nosso Queridíssimo Chico Moedas Meteu-se o galhaço Na Luísa Sonsa Mano Puta que merda Brother Porra brother Você tá com a Luísa Sonsa Brother Pô Você tá com uma artista Muito foda Tá ligado Já não basta o Neymar Ser um bosta Teve um bagulado do MC Cabelinho também Que meteu o galho na mina lá Enfim Não sei Só tô vendo coisa que eu vejo no Twitter Tá E aí ela fez lá Puta merda Ela foi lá na Banda Maria Braga Fez o depoimento Falou um monte de coisa Nisso ela conseguiu Aipar pra caralho Com a questão da música Que ela tem lá Do disco dela Do Chico e etc Enfim Muita gente ali Dessa semana Falou várias sobre isso Em questão se era marketing Eu não acredito Que isso seja marketing Tá ligado Mas aí vem uma questão Do artista se aproveitar Dessa parada E fazer marcha em cima disso Ponto Isso ela é crack Acabou Além disso Ela é da Mind8 Que é uma puta agência Que vocês já sabem Que cuida de vários bagulhos de fofoca De vários artistas Tá ouvindo um negócio de música E etc Enfim E aí o bagulho vai pras cabeças Que todo mundo fica falando dessa parada Até o Casimiro falou desse bagulho Que confirmou que realmente Ele deu uma galhada na mina A gente não sabe os bastidores disso Obviamente Mas Pô Chegaram ao ponto de trair E não concordo Tá ligado Fãs de Coldplay Sejam o nosso queridíssimo Norberto Flash Fez aqui ó Um tweet falando Que os fãs de Coldplay Fez um encontro de fãs E sabe quem tava no rolê? O nosso queridíssimo Chris Martin Resolveu lá se juntar aos caras Eu achei isso muito foda Tá ligado? Porque tira também o artista desse lado Ah eu sou intocável Alguma coisa do tipo Tá ligado? E eu achei da hora Ele é um cara meio diferentão Assim vamos dizer assim E aí mais um tweet Do nosso Norberto Flash Falando sobre Que a T4F Foi multada pelo Procon estadual De Minas Gerais Por conta de propaganda enganosa Na questão dos custos de ingressos Sempre eles divulgaram ali O custo de 900 reais Que clientes de cartões Bradesco, Next E Digital Teriam 15% de desconto Mas na hora da compra Os fãs receberam um aviso Do que o desconto de 15% Já tinha sido aplicado E aí o Bradesco recebeu Uma multa de 7.6 milhões Enquanto a T4F Foi multada em 3.600 reais A informação aí da Itatiaia Segundo o nosso Norberto Flash Cara, essa semana Rolou um tweet Muito engraçado Da Ana Franco Elétrico Siga o Ana Franco Elétrico No Twitter É muito engraçado Papo Redo A Ana fez um Um tweet aqui Falando Aí com todo respeito Aos usuários Tentando imitar A sotaque de carioca Que ela tem Mas Visualizer Me irrita demais Quero ver a porra Da capa do disco Aí me vem os vídeos Aleatórios Eu hein Capa Gosto de capa Capa foda Faz uma capa foda E pior que Assim, mano Imagina ela falando isso Minha imitação fala bosta Mas eu achei muito engraçado Esse tweet Porque assim, cara Isso é meio Acho meio chato Assim, não chato Mas eu entendo a A novidade Querer inovar Fazer coisas dinâmicas Etc, tá ligado? Eu particularmente Tô acostumado a ver capa E queria ver capa Aí aparece uns Visualizer lá Um teco de clipe Que fica em loop Fica em bumerangue lá É, saudades capa Eu concordo um pouco Com a Ana Você concorda com ela? Mas enfim Siga um Ana Franco Elétrico E logo menos Sem disco dela, viu? Fica de olho Ela soltou uns singles aí Muito fera Que, pô Sou fã Vem tocar nos 5 bandas, hein? Se tiver, né? Lollapalooza anuncia a pré-venda E o festival vai ser realizado No dia 22, 23, 24 de março Mais uma vez No nosso queridíssimo Autódromo de Interlagos Ou seja Vai gastar os seus 10 bilhões de reais Ali no seu ingresso Mais uma vez Você pode pagar em 5 vezes E a pré-venda vai até dia 2 de outubro A pré-venda Na realidade Acontece Você já pode se ligar Na pré-venda lá Enfim Mais informações Procura lá Que eu não vou dar propaganda Pra essa porra aqui, não O Oasis Alô Você é fã de Oasis Oasis acabou de lançar Um clipe inédito Chamado AXKUSK Não sei como é que fala O nome da música É muito complicado Até ver o português, tá ligado? Enfim Mesmo que eu tente a portuguesar Eu não consigo falar Eles soltaram um clipe Que faz parte Da comemoração de 25 anos Da coletânea musical The Master Plan Que é de 98 Mas assim, só pra deixar isso claro Que isso aqui não indica nada Que nossos queridistas Noel e Liam Gallagher Vão voltar com o Oasis Assim, acho que eles estão muito bem ali Feliz com as suas carreiras solos Eu particularmente gosto da carreira solos deles E é isso Fica a minha dica aqui pra finalizar Esse News Os nossos queridos A Rolling Stone Soltou uma matéria A Rolling Stone gringa não A BR Soltou uma lista de 50 melhores álbuns De rock latino Então assim, cara Essa lista tem Desde Brasil Argentina México Desde os anos 60 de psicoderia Até O Outrock Dos anos 2000 Pelo que eles estão falando aqui na lista Dá uma olhada lá A lista tem 50 discos Muito fodas Que eu acho que vale a pena Você dar uma sacada E dar uma escutada ali E conhecer uma galera Que talvez você nunca tenha ouvido falar De vários gêneros ali Que tá pipocando E principalmente conhecer música latina Tá ligado? Pô, tem muita coisa Que vale a pena você conhecer Beleza? Então é isso Acabou esse News Falou Tchau Beijo